Boa noite. A maioria dos namorados gosta de dar presentes, mas em Cuiabá essa vontade de presentear é ainda maior, porque o dia dos namorados bateu recorde de vendas de acordo com o levantamento da Câmara de Dirigentes Logistas. Superou a projeção inicial de 8% e o volume de consultas no serviço de proteção ao crédito foi 24% mais que no ano passado. Isso é bem mais que a expectativa nacional de 10%.